Fala galera do YouTube, mais um conteúdo muito maneiro de Power BI hoje e nesse vídeo a gente vai aprender sobre a função Format, que é uma fórmula do Power BI que permite a gente criar formatações personalizadas, então eu quero personalizar aqui a formatação dos meses que aparecem na tabela, formatação dos trimestres, se você quiser personalizar qualquer tipo de formatação das informações, você vai conseguir com essa fórmula, tranquilo? Se quiser aprender, então lembra de baixar o arquivo da aula que vai estar aqui, na descrição do vídeo clica lá no link e baixa a planilha, se você não está inscrito ainda, se inscreve porque todo dia tem vídeo de Excel, de VBI, de Power BI, se você já acompanha a gente já gosta do conteúdo, não esquece de deixar o like, porque ajuda muito o YouTube a distribuir esse conteúdo para mais pessoas, tranquilo? E para você que está aqui comprometido em aprender Power BI e quer aprender ainda mais, eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo um mini curso gratuito de fórmulas no Power BI, de fórmulas DAX, para você baixar e praticar ainda mais mais, tranquilo? Mas vamos agora para o que interessa aqui a nossa aula de hoje. Então é o seguinte, eu tenho aqui uma tabela com uma base de vendas, então aqui eu vou ter duas matrizes que eu resumi as informações, então eu vou ter aqui uma matriz que vai me dizer o faturamento da empresa por cada mês, então repara que aqui, janeiro eu tive aqui o faturamento de 4 milhões, fevereiro eu tive o faturamento de 2.8 milhões, março eu tive o faturamento de 2.4 e assim por diante. Só que dá uma olhada no que está acontecendo aqui. Apesar desse seu faturamento mensal, a formatação está um pouco esquisita, porque ele está me mostrando não como se fosse janeiro de 2016, mas sim como se fosse primeiro de janeiro de 2016. Só que na verdade isso aqui para o Power BI é simplesmente a forma com que eu estou vendo as informações. Esse primeiro de janeiro de 2016 simplesmente é uma data que representa o mês inteiro, é uma data que representa janeiro de 2016. Então esse 4 milhões de fato é o faturamento aqui de janeiro inteiro, esse 2.8 milhões é o faturamento de fevereiro de 2016 inteiro. Só que você concorda comigo que não fica muito legal aqui em termos de visualização, ficar vendo qual é a data certinha, dia 1º de janeiro, dia 1º de fevereiro, fica um pouco confuso. Então a gente vai precisar mexer nessa formatação para não aparecer qual é o dia, para aparecer só mês e ano. Então por exemplo, janeiro-2016, janeiro-2016, qualquer formatação diferente que me diga, só o mês e o ano. A mesma coisa a gente vai querer fazer aqui no trimestre, porque é o seguinte, tem uma segunda tabelinha, um segundo resumo que vai me dar o faturamento a cada trimestre. Então vai ter lá, no primeiro trimestre de 2016, eu faturei 9 milhões, que é exatamente a soma aqui desses 3 meses que a gente está vendo na tabela. Só que de novo, aqui também ao invés de me mostrar o trimestre de um jeito intuitivo, por exemplo, trimestre 1, 2016, trimestre 2, 2016, ele mostra através de uma data. Então ele me diz aqui que o primeiro trimestre de 2016, ele representa através da data 1º de janeiro de 2016. E aí por que ele faz isso? Por que ele mostra o dia 1º para o mês e o dia 1º para o trimestre? Porque na verdade a data que ele está usando para representar o mês e também a data que ele está usando para representar o trimestre é a primeira data. Então aqui a primeira data de cada mês vai representar o mês inteiro. Aqui a primeira data de cada trimestre vai representar o trimestre inteiro. Mas eu não quero mostrar só a primeira data, eu quero mostrar, por exemplo, trimestre 1, traço 2016, trimestre 2, traço 2016. Quero mostrar de uma forma mais personalizada, beleza? Então vamos lá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar lá na minha guia dados e dentro aqui da minha guia dados eu vou ter duas tabelas. A primeira tabela vai ser uma tabela de vendas, beleza? Que vai ter as informações aqui de vendas. Qual foi o produto vendido, o SKU, qual foi a quantidade vendida, qual foi a loja, qual foi o preço do produto, enfim. A gente vai ter todas essas informações, qual foi a data da venda. Então as informações principais aqui sobre as vendas dos produtos da empresa. Só que para a gente conseguir colocar as informações aqui no nosso resumo, na nossa tabela, o que a gente usou foi a segunda tabela que a gente tem que vai dizer que é essa tabelinha aqui, calendário. A tabela calendário no Power BI é uma tabela que você sempre precisa ter, eu já comentei sobre isso em algumas aulas aqui no YouTube, inclusive no final da aula eu vou deixar de sugestão outro vídeo onde eu ensino você a criar uma tabela calendário do zero do Power BI, beleza? Mas sempre no seu Power BI você vai ter que ter uma tabela calendário, porque essa tabela calendário ela vai ter uma lista com todas as datas do período que você está analisando, no caso aqui eu estou olhando 2016 até 2018 mais ou menos, e você vai ter informações complementares sobre as datas para poder analisar. Você vai ter qual é o ano, você vai ter qual é o mês, qual é o nome do mês, o trimestre, o início do mês, o início do trimestre, que a gente viu lá no nosso resumo e assim por diante. Mas o que a gente viu foi que eu quero personalizar a formatação desse mês, do início do mês, ao invés de 1º de janeiro de 2016, aparecer só janeiro de 2016. Aqui o início do trimestre também, ao invés de aparecer 1º de janeiro de 2016, eu quero que apareça trimestre 1, traço 2016, alguma coisa assim. Então vamos lá, o que eu faço para personalizar essa formatação? Eu vou ter que criar uma nova coluna e nessa nova coluna eu vou usar uma fórmula que vai personalizar a formatação. Como que eu crio uma nova coluna aqui no Power BI? Clica com o botão direito aqui em qualquer lugar da sua planilha, vai ter aqui a sua opção de nova coluna. Beleza, cliquei aqui. Quando a gente pegar aqui a opção de nova coluna, ele vai abrir para a gente ir lá em cima a nossa barra de fórmulas. Então, aqui na barra de fórmulas apareceu para a gente colocar duas coisas, o nome que eu quero dar para a coluna e depois do sinal de igual, qual é a fórmula que eu quero aplicar ali dentro? Então, a gente vai personalizar os meses e também a gente vai personalizar os trimestres. Mas só para começar com um exemplo mais simples, deixa eu criar uma coluna aleatória aqui, vou criar uma coluna chamada data personalizada, só para a gente fazer alguns testes aqui. E aí vou colocar o sinal de igual. Qual é a fórmula que permite a gente personalizar a formatação? Vai ser a fórmula format. Então escreve aí format e aperta o tab que ele vai abrir a fórmula para você. E vamos lá, como é que funciona essa função? Ela vai pedir para a gente duas informações. Primeiro, qual é o valor que eu quero formatar? No caso aqui você vai escolher alguma coluna de datas que você queira mudar a formatação e a segunda coisa que você vai falar para ele é como que você quer deixar a formatação. Mas vamos lá, passo a passo. Primeira coisa então, o valor vai ser qual informação eu quero formatar? Quero mudar, personalizar a formatação. E no caso a gente vai querer personalizar a formatação do mês, depois a gente vai querer personalizar a formatação do trimestre. Mas só para a gente fazer um exemplo aqui mais simplesinho, vamos falar que eu quero mudar a formatação, por exemplo, dessa coluna de datas, que tem todas as datas em que eu tive vendas. Primeiro de janeiro de 2016 até 2018, beleza? Então vou falar aqui que o valor que eu quero formatar é a minha coluna, aqui a primeira de data. Então vou escrever aqui, data, beleza? E aí aqui nessa lista tem que aparecer para você o nome dessa coluna, que é a coluna data. Se não aparecer, você pode subir aqui e procurar essas opções da lista. E aí se eu subir na lista, está lá, da minha tabela calendário, a coluna de data. Então clica nessa opção, aperta o tab, que ele vai preencher essa coluna para você. Tranquilo? Então falei o que eu quero formatar. Vou passar agora para o próximo argumento. Então vou apertar aqui vírgula. Só fica atento que dependendo da sua versão do Power BI, para você mudar de argumento, pode ser vírgula, que nem está no meu, ou pode ser ponto e vírgula, beleza? Você vai mudar de versão para versão, mas é só você olhar o que está aparecendo dentro da sua fórmula. Tranquilo? Agora, o que eu faço para formatar? Eu preciso explicar para o Power BI qual é a formatação que eu quero. Como que eu faço isso? Você vai fazer isso através de código. Como assim código, Alon? Os códigos vão ser letras aqui no Power BI. Então você vai falar para ele da seguinte forma. Você vai colocar entre aspas. E aí vamos começar do exemplo mais simples. Como que funcionam esses códigos? Os códigos são letras. E cada letra quer dizer uma informação. Por exemplo, letra D quer dizer o dia. Então vamos ver como é que vai ficar se eu colocar só a letra D. Coloquei a letra D, fechei o parênteses e apertei o Enter. Então quando eu apertar a letra D e der o Enter, olha o que aconteceu. Nessa coluna data personalizada, ele escreveu para mim aqui só o número do dia dessa data aqui. Então, por exemplo, está vendo que aqui é 1º de janeiro de 2016? Ele colocou só o número 1. Por quê? Porque eu falei que a formatação que eu quero ver é só letra D, ou seja, só o dia. Então aqui, dia 2 do mês vai estar aqui dia 2. Então independente de qualquer data que esteja aqui, ele vai olhar só o número do dia e vai me retornar o número daquele dia do mês. Tranquilo? Então letra D vai querer dizer o dia. Então, por exemplo, se eu colocar aqui letra M, você já deve imaginar que é M de mês, M de month em inglês. Então se eu colocar aqui a letra M e der um Enter, troquei de letra D para a letra M, repara o que vai acontecer. Agora, todas as datas que forem do mês de janeiro vão aparecer com o número 1 aqui do lado. Todas as datas que forem do mês de fevereiro vão aparecer com o número 2 aqui do lado e assim por diante. Tranquilo? Agora, o legal aqui é o seguinte, eu coloquei a princípio por enquanto só uma única letra, mas você pode colocar mais letras. Por exemplo, ah, Alon, eu não quero aqui o número do mês, eu não quero o número 1, 2, 3, 4, eu quero o nome inteiro do mês, janeiro, fevereiro e março. Dá para fazer isso também. Como? Ao invés de colocar uma letra M, que ele vai te mostrar só o número, se você quiser o nome do mês por extenso, você coloca a letra M quatro vezes, ó, M, 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 M e dá um Enter. Quando você fizer isso, ó, M quatro vezes, olha que legal, ele vai falar para você exatamente, ele vai personalizar a data que você tinha escolhido só com o nome do mês. Então todo mundo que é do mês 1 vai estar janeiro, quem é do mês 2 vai estar fevereiro e assim por diante. Melhor ainda, se você quiser, o que muita gente faz também é, ah, mas eu não quero aqui a data com o mês inteiro, eu quero só as três primeiras letras, janeiro, fevereiro de fevereiro, mar de março e tudo mais. Então se você quiser só três letras, você coloca só três M e aperta o Enter que ele vai personalizar para você. Tranquilo, ó, se eu colocar janeiro, se eu colocar na verdade três M vai estar lá janeiro, fevereiro de fevereiro e assim por diante. Olha que legal, então já dá para começar a ter uma noção de como é que funciona essa fórmula. Se eu quisesse colocar, por exemplo, o ano, ah, eu só quero personalizar esse cara aqui, só mostrando qual é o ano. O que você faz? Ao invés da letra M, você coloca a letra Y quatro vezes. Por que quatro vezes? Porque aqui você quer ver o ano inteiro, ou seja, você quer ver 2016, 2017, 2018, que vão ter quatro caracteres aqui. Então coloca lá, letra Y quatro vezes e vai aparecer para a gente o ano aqui personalizado direitinho. Então quem é 2016 vai estar com esse ano, quem é 2017 vai estar com aquele ano e assim por diante. Agora, uma outra coisa bem legal que a gente consegue fazer é combinar formatações. Então lembra que a gente viu que a letra M era de mês e a letra Y é de ano, que é de year? Então eu consigo juntar mês e ano. Por exemplo, se eu quiser ver mês traço ano, eu posso colocar aqui, ó, MMM, se eu quiser colocar só as três primeiras letras, traço, que eu consigo personalizar, se eu quero botar traço, se eu quero botar barra, o que você quer? No caso, eu quero colocar, por exemplo, um traço. Então eu vou colocar três M's, que é o mês, traço Y, Y quatro vezes. E quando é um enter, olha que legal, ele vai colocar para a gente, todo mundo que é janeiro de 2016, já traço 2016. Então agora a gente consegue ver as duas informações, beleza? Jan 2016, agosto de 2016, Jan de 2017 e tudo mais, beleza? E se você quiser colocar, por exemplo, o trimestre, ó, trimestre vai ser a letra Q, que é de quarter, quarter aqui do inglês que vai ser o trimestre. Se eu colocar a letra Q, ele vai mostrar aqui que esse cara, por exemplo, janeiro, fevereiro e março vai estar lá, primeiro trimestre. Depois aqui embaixo, quando eu chegar aqui, ó, primeiros meses de 2017 vai estar trimestre 1. Se eu voltar aqui para finalzinho de 2016, vai estar trimestre 4 e assim por diante. Beleza, então aqui a gente conseguiu ver como é que funciona. Mas, na prática, vamos agora fazer o que a gente quer, que é personalizar a formatação do início do mês, do jeito que a gente quer certinho, e personalizar a formatação do trimestre também, do jeito que a gente quer. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou apagar essa fórmula e eu vou criar uma fórmula do zero. Vou colocar aqui, por exemplo, imagina que eu queira colocar mês, traço, ano. Então, eu vou escrever aqui, ó, mês, traço, ano, foi o nome que eu dei para a coluna, tá? Esse nome que eu estou dando aqui, tanto faz, pode ser o nome que você quiser, só dei aqui para ficar intuitivo. Mês, traço, ano, é sinal de igual. E aí, a fórmula que a gente vai usar para formatar é a nossa fórmula forment. E agora você fala para ele qual é a coluna que você quer usar para formatar. A coluna que eu quero usar para formatar vai ser essa coluna, e o nome dessa coluna é início do mês. Então, começa a escrever aqui, ó, início do mês. Só fica ligado que início do mês tem acento, então ele não vai deixar você escrever com acento. Então, escreve só as duas primeiras letras, I, N, antes de escrever aqui o acento. E você procura lá onde é que está início do mês, ó. Então, está aqui, ó, coluna início do mês, clica nela, aperta o tab, que ele vai selecionar ela. Tranquilo? Então, eu falei que eu quero formatar o início do mês, vírgula. Agora sim, como que eu quero formatar? Imagina que eu queira colocar, por exemplo, só, jam, barra, 2016, ou jam, traço, 2016. Vou colocar aqui, então, três letras para o mês e quatro letras aqui para o ano. Então, eu vou colocar lá, entre aspas, MMM, traço, Y, quatro vezes. Show? E aí, quando eu fechar a fórmula e der um Enter aqui, fechei aspas, fechei parênteses. E daí Enter, ele vai pegar aqui, dessa coluna, início do mês, ele vai personalizar ela com janeiro de 2016, fevereiro de 2016, março de 2016. Vai ficar muito mais amigável da gente mostrar isso lá no nosso Power BI. Tranquilo? Lá no nosso resumo. Mas, antes da gente voltar lá no nosso, nossa guia relatório e ajeitar aqueles resumos que a gente fez, vamos só terminar de formatar aqui com essa opção, ó, início do trimestre. Como que eu quero mostrar o início do trimestre? Por exemplo, T1, 2016, T2, 2016 e assim por diante. Então, esse que é o legal aqui da função format, você não precisa necessariamente ficar preso só as letras que você tem aqui. Por exemplo, M de mês, Y de ano, você consegue acrescentar letras. Então, para o trimestre, eu vou querer acrescentar a letra T para representar o trimestre e assim por diante. Então, vamos lá. Vamos criar uma nova coluna que vai dizer para a gente exatamente qual é o trimestre. Então, botão direito, vamos vir aqui nessa opção, nova coluna. A gente vai criar uma nova fórmula para formatar o trimestre. Então, vou colocar aqui em cima, por exemplo, o nome da coluna. Vou chamar aqui de trimestre-ano. Lembrando que o nome que você for dar para a coluna não vai fazer a diferença, só um nome para ficar intuitivo para você. E vamos lá, função format, aperta o tab e qual é o valor que eu quero formatar? Eu quero formatar a coluna chamada início do trimestre. E aí, lembra o que eu falei? Se você escrever início com acento, ele vai reclamar porque ele não aceita acentos aqui nos seus fórmulas. Então, se você quiser selecionar certinho, ao invés de colocar o nome da coluna, que é início do mês, você pode colocar o nome da tabela. Por exemplo, o nome da tabela é calendário. Então, você vai escrever aqui, ó, calendário, ele vai listar para você todas as colunas que você tem ali. E aí, você seleciona a coluna que você quer, que no caso vai ser aqui, ó, coluna início do trimestre. Procura ela, aperta o tab e está lá. Você falou qual é a coluna. Vírgula. Agora, qual é a formatação que eu quero? Vou abrir as aspas e eu quero, por exemplo, T1-2016 para trimestre 1. Ou T3-2017 para o terceiro trimestre de 2017. Como eu quero a letra T antes, eu vou escrever aqui a letra T. Ah, não posso escrever a letra T aqui? Sim, por quê? Porque a letra T não quer dizer nada. Não quer dizer mês, não quer dizer trimestre, não quer dizer ano, não quer dizer nada. Então, a letra T simplesmente vai ficar sobrando aí. Tranquilo que é o que a gente quer. T1-2016, T2-2016 e tal. Então, além do trimestre, o que eu quero? Eu quero simplesmente o número do trimestre. Como que eu coloco o número do trimestre? O número do trimestre vai ser representado pela letra Q. Porque é quarter. Quarter em inglês vai ser trimestre, tudo bem? Então, lembrando, a letra T de Tatu não significa nada para o Power BI aqui na função format. Mas a letra Q, sim. A letra Q significa o número do trimestre. Beleza. Além do trimestre, eu vou querer colocar um tracinho e o ano. Porque não adianta saber se é o trimestre 1, 2, 3 ou 4 sem saber qual é o ano que eu estou analisando. Então, eu vou colocar traço, o ano que vai ser a letra Y quatro vezes. Então, eu coloquei aqui a letra Y quatro vezes, fechei as aspas, fechei a fórmula e dei o Enter. E olha que legal como é que vai ficar. Ele vai colocar aqui para a gente certinho. Os três primeiros meses vai estar lá. T1-2016. Depois, T2-2016. E assim para qualquer trimestre. T4-2017, T3-2017. Perfeito. Então, é exatamente assim que a gente quer formatar lá no nosso Power BI. Tranquilo? Então, vamos voltar aqui na nossa guia relatório. E aqui na guia relatório, eu vou ter que trocar essas informações. Ao invés de eu colocar esse início do mês, ao invés de eu colocar início do trimestre, eu vou precisar colocar exatamente aquelas colunas personalizadas que a gente criou. Tranquilo? Então, vamos lá. Vou voltar aqui na coluna, na opção aqui de início do mês, de faturamento mensal. E aí, aqui nas linhas do meu relatório, aqui nas linhas da minha matriz, está lá a opção início do mês. Eu vou tirar essa opção início do mês e vou colocar aquela coluna que a gente criou. Mês-ano. Então, pega aqui, mês-ano e joga para linhas. Agora, quando eu fizer isso, ele vai colocar aquela coluna aqui dentro. Ele colocou mês-ano, só que ficou um pouco esquisito. Ele não ficou na ordem que a gente quer. Dá uma olhada aqui o que aconteceu. Ao invés de ficar em ordem cronológica de janeiro de 2016 até dezembro de 2017, ele ficou em ordem alfabética. Então, repara que ele começou com os meses de abril, abril de 2016, abril de 2017, abril de 2018, depois de agosto, depois de dezembro, ou seja, ele está em ordem alfabética. Mas calma que a gente vai ajeitar isso já já. Mas vamos então, já que a gente conseguiu ver que pelo menos ele conseguiu colocar as informações, a gente vai ajeitar isso já, mas vamos pegar aqui a opção de trimestre e vamos também mudar a coluna. Ao invés de ter essa opção início do trimestre, eu vou apagar início do trimestre aqui nas linhas e eu vou pegar a coluna que eu criei, coluna personalizada, trimestre, traço ano e vou jogar aqui dentro das linhas. E aqui o trimestre também vai aparecer com aquela opção de T1 traço 2016, T2 traço 2016, só que aqui também ele não apareceu na ordem. Ao invés de aparecer em ordem cronológica, ele apareceu em ordem alfabética, digamos assim. Ou seja, ele colocou primeiro o trimestre 1 de todos os anos, depois trimestre 2 de todos os anos, depois trimestre 3, depois trimestre 4. Mas a gente sabe que para a gente não faz muito sentido. Então o que acontece? Essas colunas personalizadas aqui no Power BI, como elas não são colunas de datas, ou seja, elas são colunas personalizadas, o Power BI coloca elas em ordem alfabética. Tranquilo? Então o que eu preciso fazer é voltar na minha guia dados e dentro da guia dados, eu preciso falar para o Power BI exatamente como que eu quero ordenar essa coluna de mês e ano e como que eu quero ordenar a coluna de trimestre e ano. Tranquilo? Vamos primeiro aqui para a coluna mês e ano. Essa coluna mês e ano, nessa tabela, ela está em ordem alfabética, mas como é uma coluna personalizada, uma coluna que parece mais um texto do que uma data de verdade, na verdade ele vai, dentro do nosso relatório, colocar em ordem alfabética. Então aqui eu vou falar para ele mudar essa ordem. Como que eu faço isso? Clica na coluna aqui no cabeçalho dela e aqui em cima vai aparecer para você uma guia chamada ferramentas de coluna, beleza? E aí na guia ferramentas de coluna você vai ter essa opção chamada classificar por coluna, que é para você mudar como que você está ordenando a sua coluna. E só um pequeno detalhe rapidinho. Se para você, você clicou na coluna, mas não apareceu essa guia aqui, ferramentas de coluna, quer dizer que você tem uma versão mais antiga do Power BI, não tem problema nenhum. Você vai encontrar essa opção de classificar em uma outra guia chamada modelagem. Então fica ligado nisso, beleza? Mas ó, mês traço ano vem aqui na opção classificar por coluna. Então a opção padrão dele é classificar aqui através dessa própria coluna, que tem textos, beleza? Então ele vai colocar em ordem alfabética. Mas é o seguinte, como que eu faço então? Primeiro, repara que essa coluna aqui do lado, que é a coluna início do mês, é uma coluna que ela vai estar em ordem cronológica, ela é uma coluna de datas. Então eu preciso pedir para o Power BI ordenar a coluna de mês e ano através, com a mesma ordem da coluna início do mês. Como que eu faço isso? Venho aqui, classificar por coluna e vou escolher a opção início do mês. Cliquei lá no início do mês. Ele vai dar uma carregada, vai dar uma piscada. E aí ó, piscou. Parece que aqui na tabela não mudou nada, mas ó, agora eu já pedi para ele, eu já expliquei para ele que sempre que ele tiver que ordenar o mês e ano, vai ser com a mesma ordem do início do mês. Ou seja, de janeiro de 2016 até dezembro de 2017. Vamos ver se mudou alguma coisa lá no relatório, ó. Vim aqui no relatório. Agora sim, no relatório está lá, ó. Jão traço 2016, fevereiro traço 2016, março 2016, até terminar aqui em dezembro de 2018. Então ajeitou. Agora só falta a gente ajeitar aqui a nossa ordem do trimestre. Então eu vou voltar aqui, ó, na guia dados, pegar aqui essa coluna, trimestre traço ano, e aqui vai ser a mesma coisa, ó. Lembra que a coluna início do trimestre, ela vai estar em ordem cronológica, porque ela é uma coluna de datas. Mas essa coluna de trimestre traço ano, que é uma coluna mais de texto do que de data, eu vou ter que vir aqui, ó, clicar nessa coluna, vir aqui em classificar por coluna, e eu vou falar para ele classificar ela através da coluna início do trimestre, para eles terem a mesma ordem, para ficarem ordenados iguais. Tranquilo? Então clica aqui, ó, classificar por coluna, vem aqui em início do trimestre, que é a coluna que tem as mesmas informações, só que com formatação de data. E pronto, ó, quando eu vier aqui, na opção do relatório, ele já vai estar bonitinho, ó, do trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4, até terminar em 2018. Então repara que fica muito tranquilo aqui, muito mais visual do que a gente tinha lá atrás, de ficar uma data representando o mês inteiro, uma data representando o trimestre inteiro, que fica um pouco confuso, agora está muito mais visual, e muito mais intuitivo, você pode personalizar a formatação do jeito que você quer, janeiro de 2016, até dezembro de 2018, e primeiro trimestre de 2016, até o último trimestre de 2018. Então agora você pode fazer a brincadeira, a bagunça que você quiser nas planilhas, vai ficar muito mais visual, e muito melhor, para apresentar mais intuitivo, e mais apresentável, beleza? Então eu espero que você tenha curtido essa aula, se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou, comenta aqui agora se você acha, que essa dica vai te ajudar, se você já conhecia essa dica ou não, e me diz também quais outros temas você quer aprender sobre Power BI. Alô, me passa mais dicas de formatação que eu gostei aqui dessa dica, ou então, Alô, eu quero aprender um pouco mais sobre gráficos, eu quero aprender um pouco mais sobre outras fórmulas no Power BI, você que manda no conteúdo que a gente vai dar aqui para você no canal. Então, coloca aqui nos comentários o que você quer aprender que a gente grava para vocês, beleza? Se você gostou da aula, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, porque todo dia sem exceção tem conteúdo novo, então não esquece de deixar o like, porque a gente sempre tem aqui, prepara com carinho o conteúdo para vocês, então, deixa o like que ajuda demais a gente aqui, nosso canal a distribuir esse conteúdo para mais pessoas, beleza? Se você quiser aprender mais sobre Power BI, vou deixar uma sugestão de vídeo, vai aparecer aqui perto da minha cara, clica nesse botão, clica aqui no vídeo, você vai ser direcionado para ele para aprender ainda mais com a gente, tranquilo? Vou deixar o vídeo aqui que eu tinha comentado para você aprender como é que monta uma tabela calendária do zero no Power BI, que você sempre vai precisar ter ela, pode ter certeza, e vou deixar disponível um outro mini curso para você poder aprender mais sobre Power BI. Então, se quiser aprender mais sobre Power BI, vai aparecer o vídeo, vai aparecer o mini curso, então, clica neles, aprende mais, te espero no próximo vídeo. eu vou deixar o vídeo. E aí,